Adoradores dos videogames se reuniram este fim de semana em Praia Grande. Famílias inteiras se divertiram muito com as novidades eletrônicas. Dança, lutas, futebol, corrida. Aqui os estilos se misturam em um único objetivo, a diversão. Eu achei muito legal porque foi um dos primeiros eventos que eu vejo aqui na Praia Grande, que é legal mesmo. É a primeira vez que eu venho e tipo, tá muito da hora. Yandy apenas um ano já entrou no clima do evento. Em cima do palco ele mostrou o ritmo junto com o Kaique, que pela primeira vez se arriscou no Just Dance. Foi divertido, acha que você saiu bem? Acho que foi bem pela primeira vez e eu gostei muito e pretendo mais vezes. O Praia Games está na sexta edição. Mais de 6 mil pessoas passaram por aqui. A expectativa dos organizadores é agradar cada vez mais o público, sempre com as últimas versões dos jogos mais procurados do momento. Como, por exemplo, o jogo que nós estamos usando no campeonato de futebol digital é o Pro Evolution Soccer 2016. Um lançamento fresquinho. Não só a última versão de todos os jogos, como também uma interação muito grande da parte da organização e das outras pessoas, do público em si. A gente tem o pessoal aqui dançando Just Dance desde ontem. A gente vai até descolar uns brindes para quem dançar mais legal e tudo mais. Do pequeno ao, digamos, mais experiente. Mas neste caso, a experiência com certeza vem daquele que tem alguns anos a menos. Quantos anos tem de diferença entre o senhor e o seu neto? 65 anos. Ele é que manja de computador, ele é que manja de tudo. Minha mãe acha que é coisa exagerada, que é só coisa de morte, exagero. Ele já não quer mesmo. Só a obsede. Só. Tiago não fugiu da paixão da filha e logo se transformou em princesa. Eu já sou fã de games, até que eu tenho uma coleção de videogames em casa. E a minha filha também apoia, sempre brinca, também joga com a gente. A gente está junto. E como é que foi? Vocês dançaram bastante? Se divertiram? Sim. Você gostou? Sim. Quer que ele faça isso mais vezes? Sim. Quem participou garante, a diversão é para toda a família. Aqui é bem interessante jogar, do que ficar sozinho em casa, que pode jogar com outras pessoas. Muito legal ver minha família, trouxer por mim, me ver jogando, ganhar. Eu gosto muito de participar, assim, das coisas que ele gosta de fazer. Aí eu trouxe ele, ele quis participar a primeira vez, mas foi bem legal, está sendo legal. Porque isso é que faz o sucesso do evento. Essa é a interação. A pessoa vem para cá, ela se sente parte do evento. E isso é que é legal. O evento não é para ela observar. É para ela colocar a mão na massa, interagir e fazer o evento junto com a gente. Let's go, let's go, let's go, let's go, I'm one with the wind and the sky. Let it go, let it go, you'll never see me cry. E aí E aí E aí Obrigado.